E beleza galera? TV é feio pelo ar mais uma vez. Vocês estão vendo aí meu computador dando pane de novo. O HD que não está funcionando direito. E eu estou lascado. Fui ver um orçamento de computador hoje. Que eu estou realmente precisando de um computador novo. E olha o valor. Olha para isso gente. Não está dando. Não está dando. E olha que são especificações. Nem muito recentes não. Algumas coisas até são bem já fora de linha. Mas ainda está este preço aqui. Eu vou ter que dar uma pesquisada boa. Se eu quiser continuar. Tendo vida digital. Está feio o negócio galera. Está feio. Esse computador parece carro velho. Meu Deus do céu. Vou te mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha a máquina aí. Olha a porcaria isso. Sente o drama. Oh meu Deus. Sente o drama. Está igual o carro velho isso aqui. Está igual o carro velho. Tanto eu falo mais alto um pouquinho. Porque eu estou longe do celular. Ela que isqueira sou. Está igual aqueles passados das antigas. Está brabo o negócio gente. Deixa eu voltar para a tela aqui. Olha para isso. Aí quando eu consigo fazer a bomba do HD funcionar. Faço a verificação infeliz de novo. Ah Senhor Deus. Olha a minha coleção de bonequinhos. Olha a minha coleção de bonequinhos. Olha o meu balanço. Então é isso galera. TV FLP no sufoco. No sufoco. No sufoco. Até o próximo vídeo aí. TV FLP saindo do ar. Valeu.